Para a gente ter informação importante aqui no Bom Dia Litoral, vamos lá fora conversar com o Michel Moreira, que vai trazer informações sobre a movimentação nas estradas na manhã dessa quinta-feira. Michel, muito bom dia, seja bem-vindo. BR-277, principal via de acesso Curitiba-Litoral do Estado, como é que está a movimentação na manhã de hoje? Olá, PR, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta quinta-feira. Nós estamos aqui na BR-277, como você disse, o principal acesso à cidade de Paranaguá, ao litoral do Estado como um todo. Nós estamos aqui bem próximo ao quilômetro 12, na frente do posto da Polícia Rodoviária Federal. E a gente mostra agora como que está o trânsito aqui nessa região durante a manhã dessa quinta-feira. A gente vê, viu, PR, que é um trânsito bastante tranquilo, pelo menos na manhã dessa quinta-feira, aqui neste local. Tanto na pista sentido litoral, quanto na pista sentido Curitiba, poucos veículos passam aqui nessa região, não havendo qualquer tipo de impedimento ou filas em ambos os sentidos durante, então, o começo da manhã desta quinta-feira aqui no local. De acordo ainda, viu, PR, com a atualização no perfil no Twitter do Rodovias Paraná, é informado que a PR-508, conhecida também como Alexandra Matinhos, sentido Paranaguá, de Paranaguá, sentido Matinhos, estava com alto fluxo de veículos durante a manhã desta quinta-feira. Então, muitos veículos que estão passando aqui por este local agora na BR-277 estão acessando a PR-508 também. Importante falar também, PR, que a previsão do tempo hoje é de chuva, então, se você vai pegar a estrada ou até mesmo dirigir dentro da cidade, dirija com muito cuidado e atenção, pois dirigir na chuva exige uma atenção redobrada dos motoristas. Então, é isso, PR, trânsito bastante tranquilo aqui na BR-277 durante a manhã desta quinta-feira, de acordo, então, com o perfil Rodovias Paraná, um trânsito um pouco mais intenso na BR-508, mas nada fora do normal, nenhum acidente também registrado nas primeiras horas de hoje, PR. Muitíssimo, obrigado pela informação, Michel. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Bom Dia Eleitoral. Ótimo dia de trabalho para você e equipe.